Olá Helper, professor Denis da área com mais uma aulinha de integrais. Hoje eu vim explicar pra você o porquê da constante C. Mas pra que essa constante C, professor? O que é essa constante C que tem nessa tabela? Eu vejo a tabela e vocês falaram que a tabela é o contrário das derivadas, então a derivada de seno é cosseno, a integral de cosseno é seno mais mais C. Mas por que esse C? Pra que que serve esse C? O que que significa esse C? Então vem comigo, vem comigo, você vai entender agora o porquê desse C. Olha só, se eu falar pra você qual é a derivada da função, da função aqui ó, função y igual x à quinta mais 10. Qual é a derivada dessa função? Ah, professor, a derivada dessa função é 5x à quarta, né? Tom bem o 5, mantém o x, tiro um do expoente, 5x à quarta. Isso aqui é uma constante, derivada de uma constante zero. Ok. Beleza. Mas vamos supor que isso aqui não fosse 10, fosse 100. Então derivada de novo. Toma o 5, mantém o x, tiro um do expoente. Derivada de uma constante zero. Deu 5x à quarta. Vamos deixar aqui embaixo, ó. Mas vamos supor que não fosse 100, fosse π. Qual a derivada disso? Toma o 5, mantém o x, tiro um do expoente, fica 4. Derivada de uma constante zero. Acabou, 5x à quarta. Você concorda comigo que independente se isso aqui é π, se isso aqui é 10, se isso aqui é 100, a derivada disso aqui é zero? Você concorda comigo? Concorda? Porque π, 10 ou 100 é uma constante. Derivada de uma constante é zero. Concorda? Espero que concorde. Espero que concorde. Beleza, eu concordo. Ok. Agora a integral é o contrário disso, certo? A integral é o sentido inverso. É daqui pra cá. A integral de 5x à quarta dx vai ser o quê? Não faço nada com 5, somo 1 no expoente, 4 mais 1, 5, e divido pelo próprio expoente. É o que tá aqui, né? Somo 1 no expoente e divido pelo próprio expoente. Corto esse com esse e ficou x à quinta. Beleza, beleza, x à quinta. Só que você concorda comigo que poderia ser x à quinta mais π, que quando eu derivasse ia cair nisso? Ou poderia ser x à quinta mais 10, que quando eu derivasse ia cair nisso? Ou x à quinta mais 100, que quando eu derivasse ia cair nisso também? Mas eu sei se é x à quinta mais π, se é x à quinta mais 10, ou se é x à quinta mais 100, ou se inclusive se é x à quinta mais nada, mais zero. Que se eu derivar também vai cair ali. Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Por isso nós colocamos o c. O c representa qualquer constante. Qualquer. Pode ser π, pode ser 10, pode ser menos 100, pode ser zero, pode ser 1. Qualquer. Qualquer uma. Por que qualquer uma? Porque eu não sei qual é. Se eu soubesse, eu colocava 10. Se eu colocava 100, eu colocava qualquer coisa. Mas professor, tem como eu saber qual é esse valor? Se eu tiver um problema, eu te der algumas condições iniciais, se eu te der algumas informações, você consegue descobrir isso. Mas só colocando a integral você não consegue. E como você não consegue, você coloca a letra c. Porque você não sabe se essa função original era mais π, se era mais 10, se era mais 100, se era mais nada. Você só sabe que se você colocar aqui, ó, mais c, né, x à quinta mais c, na hora de você derivar isso aqui, vai cair exatamente no 5x à quarta. Correto? Que é o cara que você integrou. Então, é pra isso que você coloca a constante c, porque você não sabe qual é o valor dessa constante. Você não sabe essa função original aqui, como que ela era, ó. Se era mais π, se era mais 10, ou se era mais 100. Gostou desse vídeo? Dá um like nele agora, compartilha com seus colegas e não esquece de se inscrever nesse canal. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho